A paz do Senhor, estamos hoje com um episódio muito legal do Sinergia, que é o Elo Podcast. E eu tenho duas convidadas muito especiais, lindas, inteligentes, mulheres de Deus, para compartilhar a sabedoria delas com a gente. É a Tayane, seja bem-vinda, e a Andressa, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema que eu amo demais, que é adotados por Deus. A Bíblia diz que nós somos adotados por Deus, mas como assim? Será que a gente não era filho antes? Mas eu também sou filho de Deus. Será que não? Vou começar com a Andressa. Andressa, me explica isso. Quem nós éramos antes da adoção? Então a Bíblia fala lá em João 3,16, que Deus deu seu filho unigênito, seu único filho, na cruz, por nós, seu único filho. Aí você para e pensa, está o único filho e nós somos o quê? A gente para para analisar lá no início da Bíblia, quando fala sobre a queda, sobre Adam e Eva, sobre o pecado de Adam e Eva. E o pecado de Adam e Eva nos separaram de Deus. Era para ter uma vida plena, tudo em plena paz. Eles viviam lá em plena paz. Eles tinham um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo. Eles falavam com o Pai. Estava tudo pleno, mas o pecado nos separou. E aí que tudo aconteceu. Então esse pecado nos separou e Jesus veio. Jesus é o exemplo, é o perfeito amor de Deus. Ele veio aqui, ele foi gerado, gerado em amor. E que amor é esse? O amor de Deus por nós. Porque quando Deus deu o seu único, pensa, gente, eu não sou mãe, eu não sei o que isso significa. Mas quem é mãe, com certeza, nunca imaginou dar o seu filho por alguém. Ainda mais por alguém que cometeu pecado, por alguém que fez coisas ruins, coisas assim que não dá nem para imaginar. Então eu falo por mim, que eu não imagino isso, de dar o meu filho em prol disso. Então ele deu o único filho que ele tinha, gerou esse filho em amor por nós. E o que acontece? Quando Jesus fez isso por nós, quando Deus fez isso por nós, ele gerou Jesus no ventre de Maria. Maria foi uma bênção de Deus que gerou essa criança, que teve um chamado muito importante. Ela foi uma mulher muito abençoada de ter isso, de carregar o Salvador, que é uma bênção. E aí ele carregou essa bênção, ela gerou essa criança no ventre dela. E nós somos gerados onde? É aí que está, nós somos gerados em amor. Quando a gente para para pensar sobre gerar, o que é gerar, gente? Gerar é dar existência, é fazer nascer algo novo. E esses dias eu aprendi muito sobre gerar, que a gente viajou esses dias. E aí eu recebi uma palavra sobre gerar. A primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, peraí, eu vou ser mãe? Gerar, como que isso funciona, né? Mas Deus, ele faz a gente gerar tanta coisa. A gente pode gerar tanta coisa boa. A gente gera alegria, gera amor, gera comunhão. E tudo isso que Deus depositou em nós. Nós somos chamados para gerar, né? E isso faz que a gente tenha um relacionamento com o Senhor. Porque foi para isso que ele chamou a gente aqui. E Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, mas não foi por uma semente de homens. Foi gerado pelo Espírito de Deus. E isso é fundamental para nós. Mas e a gente? Como é que isso aconteceu? Nós somos filhos de Deus? Afinal de contas, como que isso funciona, né? Sim, nós somos filhos de Deus. Mas todos somos filhos de Deus? Necessariamente não. Como que isso acontece? Tá, mas a Bíblia fala que nós somos... Gente, tem um processo a ser seguido, né? Sim, Deus chamou todos nós para sermos filhos de Deus. Mas agora o processo de ser filhos de Deus é uma coisa que depende de nós. E como que isso acontece? A gente vai falar mais sobre isso aqui para frente, né? Para não pular etapas aqui. Mas nós podemos sim ser filhos de Deus. Isso é uma coisa tão maravilhosa que nós podemos ter. Gente, nosso pai, pensa sobre isso, né? Alguns aí tiveram alguns relacionamentos com o pai que não foram bons. E às vezes essa pessoa traz isso para a sua vida, né? Quando você tem um pai que é muito rígido, você vê Deus como um pai extremamente rígido. Quando você tem um pai que deixa você fazer o que você quiser, você tem aquela mente, ah, Deus é assim também. Deus me deixa fazer o que eu quiser e está tudo bem, está tudo certo. Depois eu vou lá, falo Deus me perdoa e está tudo bem, não aconteceu nada. E sempre vou fazendo isso. Mas acontece que Deus quer ter um relacionamento com a gente, um relacionamento de pai. Da mesma forma que a gente ouve o nosso pai chamando a gente, a gente reconhece, né? A gente ouve, nossa, meu pai está me chamando. Pera aí, é a voz do meu pai. É a mesma forma que tem que ser com Deus. Porque ele quer nos adotar. Ele quer ser o nosso pai verdadeiramente. Mas é algo que nós temos que reconhecer. Ele é o meu pai e seguir a lei dele. De acordo com aquilo que ele designou. Então é um processo que às vezes não é tão fácil. Mas se a gente fizer isso, a gente vai desfrutar de tantas bênçãos, de tantas coisas boas, a gente não pode imaginar. Sobre essas heranças que não são heranças físicas. Mas é uma herança que você não tem dimensão do valor que tem. É maravilhoso. Então a questão é, todos são filhos? Não. Mas todos podem ser filhos? Sim. Todos podem ser filhos. Que bênção. Então, né? Quando a gente vê alguém falando, mas eu também sou filho de Deus. Você tem que pensar, será? Pois é. Será que você é filho de Deus? Então nem todos são filhos de Deus. Mas todos são chamados a serem filhos de Deus. Como você mesmo citou João 3,16. Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas tenha vida eterna. Então Deus tem esse desejo. De nos adotar. De tornar todos nós seus filhos. E como nós não somos todos filhos de Deus, como a Andressa falou, nós precisamos ser adotados. Para então nos tornar. Como que será isso, Thayane? Como que a gente é adotado por Deus? Como que a gente é adotado por Deus? Ai meu Deus. Então, nós precisaríamos de pagar o preço de sermos filhos de Deus. E nós não conseguiríamos, né? Então Jesus fez o que nós não poderíamos fazer. Ele fez por nós. E então Jesus vem. Eu li um livro que fala que Jesus adotou a nossa cultura, adotou a nossa humanidade. Mesmo sendo perfeito, né? Pegou o nosso pecado. Carregou tudo ali para aquela cruz. Então morreu em nosso lugar. Pagou o preço de sangue. E nos tornou filhos de Deus. Então isso é muito, muito maravilhoso. Então ele realmente fez, né? Ele realmente nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos, né? A gente acha às vezes que a gente está vivo antes, mas não. A gente estava morto. E através da morte de Jesus, agora nós podemos ter vida. E sermos chamados filhos de Deus. Então o sangue de Jesus derramado naquela cruz perdoou os nossos pecados, né? E ali... Ai gente, eu fico assim, ai meu Deus, isso é muito lindo. Porque ele era perfeito, né? Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Então ele pagou o preço, né? Jesus, eu vi nesse mesmo livro que chama Amigos de Pecadores, o autor fala muito sobre isso. Sobre o preço que Jesus pagou. E ele fala assim, nós valemos Jesus para Deus. Esse é o nosso valor. Quando a gente pensa, ah, será que eu estou valendo alguma coisa? A gente vale muito. Porque Jesus morreu por todos. Todos, todos. Mas como a Andressa falou, nós temos que aceitar, né? Esse perdão, a gente tem que aceitar esse amor, né? A gente tem que acreditar nele, que é mediante a fé que nós somos feitos filhos de Deus. Então nós temos que acreditar nisso, né? E tomar realmente esse lugar, tomar essa filiação. Porque nós valemos Jesus, né? O nosso valor é do tamanho de Jesus para Deus. Então, como a Andressa falou, João 3,16 era o filho único dele, unigênito do pai. E ele manda, e Jesus vem para realmente pagar o preço que devia ser pago. Então nós, como nós podemos ser filhos de Deus? Tá, Ayane, mas olha Jesus, né? É Deus, como assim a gente pode ser filha de Deus? Como assim eu ser irmão de Jesus? Não dá! Tem uma coisa errada. Eu me conheço muito bem, não... Ó... Mas isso é graça, né, gente? É a graça que nos possibilita realmente sermos adotados por esse amor de Deus, que realmente não tem explicação. Então o Senhor nos desejou desde o início. Ele nos criou para a glória dEle. Era o desejo dEle. E o desejo dEle era realmente se relacionar, era estar com a gente. Eu sempre penso, assim, que o maior amor que a gente conhece é de pai e de mãe. Então, assim, né, Deus falou que é pai. É pai, é filho, é irmão, é família. Porque é o maior amor. É para a gente, naturalmente, a gente tentar ter uma dimensão do que é. Né, mas eu acho que... Eu acho não, com certeza ainda é além disso. Mas o maior amor é que, naturalmente, nós, terrenos, né, humanos, o que a gente tem, assim, de maior amor é de pai e de mãe. Então, assim, eu sempre falo que... Eu acho Deus muito didático. Ele é muito didático, né? Então, assim, ele falou... Tá, como é que eles vão entender que eu amo eles muito? Ah, é pai. Então, você é pai deles, né? E eu sempre penso isso, que Deus poderia nos fazer como ele quisesse. Ele não precisaria de nos adotar como filhos. Ele não precisaria de nos adotar com tanto amor. Mas ele faz isso, né? Revelando quem ele é, revelando esse coração maravilhoso dele, Revelando a misericórdia dele, que se renova todas as manhãs, né? Que não... Mesmo nos conhecendo, mesmo conhecendo a nossa fraqueza, o nosso pecado, né? Ele não olha isso. A gente, às vezes, fala... Meu Deus, mas eu errei, eu pequei. E o Senhor, ele tá desejando, né? Nos chamar. Ele tá desejando que a gente volte pra ele, que a gente olhe pra ele, que a gente se arrependa. Que a gente tome esse lugar, realmente, de filho, né? Que a gente tem... A gente precisa, realmente, ter essa consciência desse valor que tem o nosso lugar, né? Naquela... Quando Jesus vai curar aquele paralítico dos amigos, né? Que desce no telhado, a primeira coisa que ele faz é chamar ele de filho, né? Ele não fala assim, né? Levanta e anda. Ele fala, filho, os seus pecados estão perdoados. E depois, ele cura, né? Então, eu imagino que, talvez, Jesus fala assim, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí, tá todo mundo lá e o povo fala assim, tá, e aí? A gente quer ver o que ele manda. Né? Mas o Senhor tá curando, primeiro, o quê? Tá curando, realmente, a filiação dele, a identidade dele. Né? Tá resgatando quem ele é de verdade. Né? Independente dele andar ou não, o que o Senhor queria era o coração dele, era o coração de filho. Então, ele fala, filho, né? E quando o pai chama a gente, a gente já olha assim, fala, oi? Calma aí, o que que tá acontecendo? Então, ele chama ali, ele resgata ele, chama ele de filho, né? Resgata essa identidade, fala, os seus pecados estão perdoados. Então, nada mais pode me separar de você, meu filho, né? Eu tô aqui. E aí, então, depois, né? Ele cura e a gente vê esse milagre na Bíblia. Mas isso é muito lindo, né? Como que o Senhor, ele todo dia está nos chamando de filho, né? Ele podia falar assim, eu vou salvar esse povo, eu vou perdoar os pecados, mas eu vou deixar eles numa segunda categoria ali. É, gente! É, ele pode ser escravo, qualquer coisa ali. Podia ser. Mas ele quer nos colocar como parte da família dele, como filhos. Gente, a oração do Pai Nosso, que coisa tremenda. Tipo assim, ele fala, vamos orar o seguinte, Pai Nosso, que estás no céu. Ele dá a liberdade de a gente chamar ele de Pai. Nenhuma coisa que a gente for, peraí, vou chamar ele. Não, gente, ele deu a liberdade de a gente chamar ele de Pai. A oração do Pai Nosso é a coisa mais linda do mundo, assim, eu sou apaixonada quando eu vou orar. Às vezes, eu começo a chorar sozinha e falo, Pai, realmente, o Senhor é Pai. E eu sempre lembro da Thay nessa questão, quando ela fica, Papai, Paizinho, gente, que liberdade que nós temos de falar com o nosso Pai. E nós temos. Tem gente que às vezes esquece disso e fala, mas peraí, como é que eu vou conversar com Deus? Peraí, deixa eu me engessar aqui, eu vou botar a melhor roupa que eu tenho. Claro, né? Não vai colocar qualquer roupa. Mas eu vou botar a melhor roupa que eu tenho que eu falo, Senhor, maravilhoso e eterno Deus. Não precisa disso, gente. Deus, ele dá-nos liberdade pra falar com ele. A gente pode falar com ele, a gente pode abrir o nosso coração, porque ele é o nosso Pai. A gente precisa de protocolo pra chegar lá e falar com ele, né? E, assim, nós nunca vamos ser nem dignos, né? Nós nunca vamos ser dignos. Nós nunca seremos merecedores desse lugar. Mas o Senhor, ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu nele. E ele se aproxima, né? Jesus, quando ele vem e ele morre, ele realmente tá se aproximando de nós, quando nós não poderíamos nos aproximar dele. A gente não poderia. A gente era pecador, tava tudo... A gente não tinha mais solução. Estávamos condenados. Estávamos condenados. E Jesus vem, gente, e muda o nosso destino. Ele muda, muda. Então, isso é maravilhoso. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ai, fomos feitos filhos. Vamos fazer o intervalo agora, mas no próximo bloco nós ainda vamos falar sobre o que é, então, ser filhos. Agora que fomos elevados a essa categoria de filhos, o que nos reserva, o que nós temos por sermos filhos. Fica com a gente. Aplausos Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Com a qualidade CPAD. Voltamos, estamos falando da maravilha de sermos feitos filhos de Deus. Que grande amor nos tem concedido, Pai, de sermos feitos filhos de Deus. Tem uma palavra em 1 Pedro 1, versículo 3, que diz, Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então até aqui a gente viu o que? Que nem todos são filhos de Deus, nem todos éramos filhos de Deus, nós aqui somos filhas. Mas que pela ressurreição, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos gerados novamente. Jesus falou para Nicodemos, é preciso, necessário vos é nascer de novo. E não nascer, ser gerado de homem, da semente do homem, como a Andressa falou, mas nascer de novo da água e do Espírito. Então é o Espírito, né, como diz em Romanos 8, 15. Não recebemos o Espírito de escravidão para outra vez andarmos em temor, mas recebemos o Espírito de adoção de filhos. Nós fomos gerados novamente em Espírito como filhos de Deus e recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Ah, papai, papai, meu papai. Então hoje que somos filhos, que fomos gerados novamente pelo Espírito de Deus, nós ocupamos esse lugar de filhos, né? E aqui em Romanos 8 fala, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, nós temos uma herança, né? Agora que somos filhos e somos herdeiros, o que significa essa herança? O que significa ser filho? O que é isso, Thay? Então, gente, ser herdeiro, né? Nós temos uma herança. Então, eu gosto de pensar em relação a isso, porque eu até brinco, uma vez eu ouvi um pastor falando isso, né? Que quando a gente vai ter uma herança, geralmente tem um testamento. Então, né? O Senhor deixa dois testamentos para nós, o Antigo e o Novo Testamento. Cheio de promessas, né? De tudo que está disponível para nós. Naquele livro, Deus Esquecido, o Franciscan diz, né? Sobre o Espírito Santo e ele fala que é muito louco quando a gente pensa que o Espírito Santo, ele é Jesus, né? Ele e o Pai são os mesmos, né? Só que a gente às vezes tem uma dificuldade, a gente cria uma hierarquia na nossa cabeça, não sei porquê. E assim, eu gosto muito de pensar nisso, que uma das nossas grandes heranças, né? Algo que o Senhor deixou para nós é o Espírito Santo, né? Quando Jesus morre, ele fala que não nos deixaria órfãos, né? Mas que enviaria um Consolador e ele deixa conosco o Espírito Santo. E nós temos acesso, né? Nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. Então, nós somos filhos e nós somos também morada, nós somos também a habitação do Senhor. Então, eu assim, tem muitas coisas, né? Que um herdeiro, o herdeiro tem acesso a tudo. Quando a gente está na casa do nosso pai, a gente não tem muito protocolo, né? A gente tem o quê? É um lugar de intimidade, é um lugar que você pode chegar, você pode deitar, você pode comer, você pode descansar. Então, nós temos esse acesso a uma herança, né? Maravilhosa. E assim, uma das coisas que eu acho mais preciosa realmente é o Espírito Santo, que eu sou apaixonada. Porque não existe nada melhor do que a gente ter o Espírito Santo na nossa vida. Do que nós podemos realmente sentir a presença do Espírito Santo. De nós podemos entender que nós estamos falando e as nossas orações estão sendo ouvidas. Que eu estou chorando, mas as minhas lágrimas estão sendo enxugadas. Que está difícil, mas eu não estou sozinha. Então, assim, nós temos essa herança que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos, né? Tudo o que a Bíblia nos garante como filhos. Todas as promessas, né? Que a Bíblia nos garante. Tantas coisas nos estão disponíveis mediante a nossa fé e fé em Cristo Jesus. Então, hoje nós podemos, nós temos acesso a tudo isso. Não porque nós somos bons, não porque eu sou mais santa ou as meninas são melhores do que a gente. Não, é porque o Senhor, né? Jesus pagou preço na cruz. Nos realmente abriu esse caminho de acesso direto a Deus. E, gente, nós temos o quê? Todas as manhãs as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre as nossas vidas. E a graça de Deus nos salvando dia após dia. Então, nos possibilitando ocupar esse lugar de filho. E eu acho que é muito interessante a gente realmente ter essa consciência do nosso posicionamento. Que nós temos acesso, nós temos essa liberdade. Nós podemos realmente chegar diante do trono, né? Com ousadia, sem medo. Nós podemos falar, pai, me ajuda. Pai, eu confio que o Senhor pode fazer esse milagre. Pai, me dá uma direção, me mostra o caminho. Abre uma porta. Então, se nós temos esse lugar. Então, nós não podemos ser passivos também. E falar, não, Jesus morreu na cruz, meus pecados estão perdoados e pronto. Não, nós temos que realmente tomar esse lugar, sabe? Com autoridade, com força mesmo. Nos esforçar para nos posicionar, para levantar e falar, ok. Vou tomar esse lugar de filha, sou filha. Então, eu tenho direito, eu tenho a minha herança. E eu quero isso. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Nós ressuscitamos com ele. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos celestiais estão disponíveis para nós. E a gente, às vezes, vive uma vida assim, né? Com tão menos. Eu sempre penso isso, que existe um banquete para a gente, né? Todos os dias o Senhor coloca um banquete para a gente de coisas. E chama, filho, vem cá. E, às vezes, a gente se conforma, assim. Ah, não, só isso aqui tá bom, só essa ligalinha. A gente não sabe comer do banquete. Não sabemos comer do banquete. E existe o banquete. Então, a gente precisa realmente desfrutar. Só que aí, o que acontece? Nós só desfrutamos do que nós conhecemos. Então, se a gente não conhece o Senhor, a gente não vai desfrutar dele. A gente não vai desfrutar de tudo que ele é, de tudo que ele pode fazer por nós. Então, por isso que nós precisamos viver uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida de relacionamento com ele. Para a gente conhecer mais e mais e mais quem ele é. Porque ele sempre tem mais para revelar para nós. Isso acontece pelo próprio Espírito Santo, né? Que é a maior maravilha. A Bíblia diz que um pai terreno, que é ruim, sabe dar coisas boas ao filho. Quanto mais o Pai Celestial quer tudo, não dará o Espírito Santo a todo aquele que pede. Ai, meu Deus. Verdade. Mas o que acontece naturalmente quando a gente peca, por exemplo, a gente se afasta. A gente se afasta. Porque Deus não se afasta de nós. Ele não se afasta. A presença dele está ali. Só que a gente pega e fala, não, não vou falar com Deus, não. Porque Deus, ai, ele vai me julgar. Ele vai falar, gente, pelo amor de Deus. Tem que ser o oposto disso. A gente pega e fala, Deus, estou aqui de novo, errei. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E pedir perdão para Deus. Né? Sim. Porque ele sabe todas as coisas, mas ele quer ter um relacionamento igual a Thay falou. Quer ter um relacionamento. A gente espera estar perfeito para se achegar ele. Ele não é assim que funciona. A gente lembra sempre. Mas só ele pode nos tornar perfeitos. Exato. Eu lembro sempre de Moisés. Moisés, quando o povo, né, usava ele como se fosse um canal ali para falar com Deus. Porque uma boa parte dele estava um pouco irritado, né? Porque Deus nos tirou daqui para a gente passar fome aqui, né? Então eles não queriam ter um relacionamento. Eles não queriam conversar. E usavam ele como se fosse um canal. Só que nós não precisamos de um canal para falar com Deus. Nós temos total liberdade de falar com o Senhor quando a gente quiser. A gente pode estar na rua, a gente pode falar com Deus. Porque eu sempre faço isso. Eu estou andando para o trabalho, eu estou falando com Deus. Eu estou tomando banho, eu posso falar com Deus. Nós temos liberdade em Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E ele nos proporcionou isso. A gente não precisa de um canal como Moisés foi para poder ter um relacionamento com Deus. Né? Verdade. E o que eu vejo também é que o inimigo, gente, ele é astuto, né? Então o que ele mais quer realmente é o quê? Ele quer roubar a nossa identidade de filho. Então o que ele puder, né, lançar realmente de acusação contra a nossa vida, os nossos pensamentos e falando. Não, mas você fala que é filho de Deus, mas você fez isso, você errou, você pecou. Então o tempo todo ele quer roubar a nossa identidade. Por quê? Ele é astuto e ele sabe que se nós nos posicionamos como filho de Deus, nós temos poder, nós temos graça, nós temos, né? Nós podemos fazer muitas coisas no Senhor. Então ele tem realmente, eu vejo isso, sabe? Que ele trabalha realmente para nos roubar desse lugar de filho. Exatamente. E quando a gente fala sobre herança, um filho recebe tudo aquilo que o pai tem, né? E nós recebemos tantas bênçãos de Deus. Ele quer dar isso para nós, ele não quer ficar retendo, segurando, ele fala, ah, não vou dar não. Ele quer dar isso para nós, mas depende da gente. Depende do nosso posicionamento de filhos. Fala, eu sou filho de Deus, eu vou me importar como filho de Deus. Eu vou andar como filho de Deus, eu vou falar como filho de Deus. Isso é fundamental. Você falando isso, eu lembro muito do que está escrito em Gálatas, né? Que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada se difere do servo. Que tem à sua disposição todas as coisas, mas nada é dele. Não pode usufruir de nada. Então nós precisamos amadurecer, né? Ser filhos maduros, filhos que usufruem. Que tem condição do pai falar assim, tá bom, meu filho, agora eu sei que você pode receber tudo isso. Que você pode desfrutar, que você vai saber receber, administrar. Que você não vai ficar confortável na sua casa com tudo isso, mas que você vai liberar para os outros, entregar, manifestar, derramar, né? Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros, né? Então nós temos vários irmãos, eu tenho a casa, a igreja, todas as minhas, a minha herança é delas também. Sim, verdade, verdade. Somos co-herdeiros com Cristo, meu Deus. Meu Deus do céu. Isso é muito lindo. E eu lembro de uma palavra que eu amo, que diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, né? Que além de nós termos essa herança, essas bênçãos espirituais aqui na Terra, nós temos a maior de todas no céu, né? Que é quando finalmente nos uniremos a Deus. Viveremos nos braços, literalmente, do Pai, veremos a face de Jesus que se entregou por nós. E é o Espírito Santo que é o penhor da nossa herança. Nem que é o penhor, é algo que você dá em garantia. Quando você chegar na frente de Deus, você vai falar assim, aqui ó, eu tenho o Espírito Santo, eu posso entrar, eu posso desfruir de toda essa herança. Eu sei que tem outra palavra que diz, né? Eu sei quem tenho crido, que é fiel pra guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o próprio Deus que nos deu, Jesus que veio, morreu e foi para que o Espírito Santo fosse dado a nós, esse mesmo Deus guarda o Espírito em nós, né? Ele nos dá, Ele nos enche do Espírito. Então, é realmente mais uma questão de nos entregarmos a isso, de dizer, Pai, eu quero, eis-me aqui, faz-me filho, eu quero receber tudo isso, eu quero mais o Teu Espírito Santo, né? Do que da gente tentar procurar uma posição de que vai merecer, de agora eu não pequei, eu posso falar com o Pai. Agora eu tô bonzão, o Pai vai me amar. Não é isso. Nosso relacionamento com Deus, Ele sempre vai depender de nós, né? Deus, Ele é o mesmo, Ele é imutável, Ele é o mesmo. Agora, o nosso relacionamento, a nossa, a intensidade do nosso relacionamento, a profundidade, sempre vai depender de nós. Então, assim, né, a gente às vezes tá vendo o nosso irmão, tá lá, filhaço de Deus, né? Comendo na mesa do papo. Comendo todo o banquete, você olha e fala, Deus, Deus ama mais aquele filho dele. Não, né, Ele não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem a Ele. Então, realmente nós temos que buscar, né, colocar o Senhor realmente como a nossa prioridade, como realmente o Senhor do nosso coração, né, o nosso maior amor, o nosso maior anseio, o nosso maior desejo. Porque como as meninas falaram aqui, gente, olha tudo isso que nós temos, né, nós já temos garantido, né, já está pronto, já está preparado pra nós. Então, assim, se você talvez tá pensando, né, mas como é que eu faço? Como é que eu tiro esse sentimento de órfão, esse sentimento, né, difícil, eu não consigo enxergar Deus como pai, né? Eu acredito que é buscando mesmo, é uma busca ali diária, é realmente iniciar um relacionamento, é abrir o coração com sinceridade, é não ter medo, é se entregar, que Ele vai se revelar pra você como pai. Nas grandes coisas, nos milagres maravilhosos, mas também naquelas coisinhas, assim, pequenininhas, nos detalhes do dia a dia, você vai ver assim, ó, meu pai tá aqui, né, o pai tá sobre isso, o pai tá sobre isso, mas amém. Gente, e tem esse versículo em Romanos que fala, né, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tá aí a receita sobre como você descobrir se você é filho de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Gente, quando a gente sente, a gente faz alguma coisa errada, a gente sente um negócio aqui, gente, ai, gente, né, dorzinha, né, o Espírito Santo falando com você, o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser feito ali, é o Espírito Santo que habita em nós, né, e Ele faz total diferença, gente, Ele testifica que nós somos filhos, através dEle nós temos certeza que nós somos filhos de Deus, e aí a partir daí a gente vai agir como filhos de Deus. Maravilhosa a obra do Espírito Santo em Deus, né, que estou certa de que Ele é fiel para completar a vida de Jesus Cristo. Então, é isso, né, eu recomendo a você que está em casa, depois de assistir tudo isso, se está pensando, ai, eu não sou filho de Deus, mas eu quero muito ter este lugar, eu me sinto órfão, eu me sinto com medo, né, eu recomendo que você, neste momento, pare, feche seus olhos, faça uma oração, né, fale com o Pai, porque como a gente falou aqui no começo, o Senhor enviou o Seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você precisa apenas confessar que crê em Jesus como seu Salvador, aceitar a obra dEle na cruz, e receber o Espírito Santo de Deus, que vai testificar o seu Espírito que você é filho de Deus. O Espírito Santo é uma promessa para todos que creem em Jesus, e você pode hoje se tornar filho de Deus. E se você já é filho de Deus, eu te convido a estreitar o seu relacionamento com este Pai, né, a aclamar Abba Pai, Paizinho, né, a ouvir o Espírito Santo de Deus a cada dia, pois Ele é o penhor da sua herança como filho de Deus. Não viva por aí como mendigo, se você é herdeiro. Glória! Vem pra mesa, amado! Cheio! Então é isso, eu quero agradecer. Tayane, muito obrigada. Andressa. Obrigada. Que o Senhor Jesus alcance os corações, o Espírito Santo de Deus fale aos corações, e vamos nos alegrar, porque são sírios de Deus. Não temos mais espírito de medo. Amém! Até mais, pessoal! Acalma, coração, Espera no Senhor, Ele está cuidando de tudo. Ele tem o controle de tudo nas mãos, espere paciente na sua. Suas promessas. Lá, 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 lá. Não aconteceu como planejamos e tristes choramos Mas que bom é ter a mais pura esperança Que temos um Pai que cuida Então, acalma coração, espera no Senhor Quão lindos são os sonhos, quão grandes os projetos Que Ele preparou para nós Só posso confiar e tudo entregar Tudo está em Suas mãos, tudo é dado a Ti Está doendo demais Mas o bálsamo vem de Ti Vem de Ti Eu acalmo meu coração Eu acalmo meu coração Olha que texto interessante que eu quero ler com você agora Está em Mateus capítulo de número 8 do versículo 23 A seguir diz assim E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram Eis que no mar se levantou uma grande tempestade E o barco era coberto pelas ondas E ele, porém, estava dormindo E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo Senhor, salva-nos, que perecemos E ele disse-lhes Por que temais homens de pequena fé? Então, levantando-se Repreendeu os ventos e o mar E seguiu-se em grande bonança E aqueles homens se maravilhavam, dizendo Quem homem é esse Que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que texto bacana Jesus estava com seus discípulos Atravessando o mar E de repente Vem uma tempestade Em outras versões vai dizer Que de repente Esse texto que eu li aqui Essa versão que eu li Não fala de repente Mas ele fala Eis que no mar se levantou Uma tempestade tão grande Mas em outras versões vai dizer Que de repente Estava tudo calmo Mas de uma hora para outra De repente Começou-se Uma tempestade Eu quero trazer para os nossos dias hoje Talvez a sua vida está indo muito bem Ou estava vindo muito bem E de repente Tão de repente Do nada Começa uma tempestade na sua vida Do nada O vento começa a soprar As águas começam a invadir a sua vida O seu barco Aonde você se encontra Às vezes Tudo estava indo tão bem E de repente Algo acontece Na sua vida Que começa a prejudicar A tranquilidade Que você estava vivendo O texto Vai dizer para nós Que no barco Jesus estava presente Estava dormindo Estava descansando Primeiro porque ele sabia Que nada poderia Tirar a sua paz Porque Deus É aquele que pode Todas as coisas Ele estava dormindo Estava descansando E de repente Aqueles discípulos Começaram a ficar Atemorizados Preocupados Com aquela ventania Com aquelas ondas Que estavam invadindo Aquele barco E Jesus estava dormindo E é interessante Porque Eles agora Começam A lembrar Que Jesus Estava dentro do barco Não vamos chamá-lo Vamos acordar o mestre E o texto diz Que eles acordaram a Jesus E Jesus chega E acalma O vento E acalma O mar E aí eles ficaram Assustados Quem é esse Que até o vento E o mar Lhe obedece Esse é Jesus De Nazaré E é este Que eu apresento Para você aqui Neste momento Talvez você Está passando Por uma tribulação Talvez você Estava indo Tão bem E de repente Algo aconteceu Na sua vida De repente Algo aconteceu Na sua família De repente Algo veio Trazer um transtorno Para o seu coração E eu quero Deixar bem claro Para você Jesus Ele está Na sua vida Ele pode Entrar na sua Embarcação Ele pode entrar E trazer um controle Para o seu coração Trazer a calma Apaziguar a tempestade Apaziguar os problemas Que afligem o seu coração Somente uma pessoa Pode fazer isso Por você Este é Jesus Cristo De Nazaré Não existe outro Não existe outra Existe somente Ele que pode Fazer isso por você Às vezes Você acha Que não tem mais Solução Para você A sua vida Estava indo Tudo tão tranquilo Tão bem E de repente Aconteceu algo E agora Este algo Que acontece Você está Desesperado Achando que não Tem mais solução Eu quero apresentar De novo Para você Jesus Cristo De Nazaré Esse pode Trazer o alento Para o seu coração Apaziguar a tempestade Tirar tudo aquilo Que vem Trazendo tristeza Ao seu coração E encher você De paz E de esperança E eu quero Que você grave Isso no seu coração Somente Jesus Pode fazer isso Por você Não esqueça Jesus Cristo É a sua Solução Que Deus em Cristo Te abençoe Que ele possa Trazer no seu coração Esta paz Que só ele Pode te dar E eu quero Fazer uma oração Por você Para você Que acha Que a sua vida Está dessa forma Por uma tempestade Que repentinamente Chegou na sua vida Eu quero orar Para que Deus Possa trazer Esta paz Ao seu coração Ora comigo Pai eu te louvo E neste momento Senhor eu quero Colocar diante do Senhor Essas pessoas Que se encontram Ó Deus Aflitas Angustiadas Essas pessoas Que estão Passando por Este problema Senhor Que de repente Veio ao seu coração Veio a sua vida Veio a sua família Ó Deus Invadindo Como as águas Invadiam Aquele barco Onde estavam Os discípulos E Jesus Pai Essas pessoas Estão aflitas Estão angustiadas Estão precisando De um socorro Do Senhor E o Senhor Está tão perto E o Senhor Está tão próximo E neste momento Nós clamamos Ao Senhor Para que o Senhor Possa estender As mãos Sobre essas vidas E trazer a paz Ó Deus Apaziguar a tempestade Acalmar o vento Ó Deus Acalmar as águas E trazer a tranquilidade Ao coração deles Que a bênção do Senhor Seja sobre eles Abundantemente É o que eu te peço No nome santo De Jesus Cristo Amém E amém